Robson, né? Robson, antes da gente entrar na sua pergunta sobre a atualização da FZ25, eu tenho que falar pra você o que que tá acontecendo agora, tá? Todo mundo sabe que tá tendo aquela seca, né? Lá na região norte, e o rio lá, cara, é coisa assombrosa, ninguém nunca viu nada do tipo aqui no Brasil. E o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu tenho recebido relatos, diversos relatos, na verdade, de inscritos e amigos aqui do canal, fala que as pessoas que estão aqui não são só inscritos, são amigos também, porque eles me ajudam a manter esse canal sempre relevante, porque eles que me mandam notícia, eles que me mandam o que tá acontecendo. Inclusive, eu queria agradecer ao Vando Rocha, que é inscrito e membro aqui do canal. Vando, ó, obrigado pelo áudio. O que acontece? O Vando, ele fez uma pesquisa lá, e ele levantou, eu acho que em três lojas diferentes que ele me falou, Vando, se eu tô falando besteira, me corrija aí nos comentários, por favor, tá? E o que acontece? Lá no Rio de Janeiro, ali naquelas regiões, tá tendo um efeito em cadeia das lojas, tanto Honda quanto Yamaha, porque eles estão aumentando os preços das motos com a justificativa que tá tendo aumento lá na região seca, tá? Na região norte. Pode ser que seja realmente um fator pra isso acontecer? Pode ser, né? Mas, é... Por que aumentar o preço absurdamente? Teve casos que aumentou quase 3 mil reais o preço das motos de forma autônoma. A Yamaha mesmo, no PPS, não aumentou nada, entendeu? Então, nas lojas aumentou o preço das motos. É lógico, né, que a gente tá meio que por fora. Cinco lojas, olha aqui, ó, o Vando, ó. O Vando pesquisou em cinco lojas. Você entendeu? Então, cara, é... Olha o guardinho, vai com Deus, olha. Vai com Deus. É, liguei pra mais algumas agora, Marlon, só pra confirmar. É isso aí. Todo mundo falando a mesma coisa, entendeu? É 25, 25 e 500, 24 e 500, entendeu? E há pouco, e há duas semanas atrás, tava tudo 22 e 500, 23, entendeu? E todos os vendedores falando que as motos da Honda e da Yamaha vão tudo subir. Por causa da seca. Só fala isso. Ah, o senhor tá sabendo sobre a seca? Ah, a seca. Tudo por causa da seca. Mas por enquanto a bajagem tá mantendo o valor lá, normal, entendeu? Mas aí a marra subiu tudo. E aí que eu falo pra vocês que é nessas horas que o consumidor, ele tem que colocar a sua força em vigor mais uma vez. Qual que é a força do consumidor hoje? Não comprando, entendeu? Liga, pergunte, quanto que tá? Ah, por que que tá esse preço? Ah, tá, tá, tá. Ah, beleza. Tipo, não compre. Deixa lá. Põe na cabeça de vocês o interesse maior de vender é deles. Não é seu. Entendeu? Quem tem que bater meta? Não é você. Entendeu? Aí o que eu falo pra você. Olha aqui, o Silvio falou uma coisa que é verdade. Brasileiro não perde a chance de tirar proveito de uma situação ruim a seu favor. Tá? É lógico que deve ter vários outros fatores que... Tá ligado? Os caras devem ter... Sei lá, velho. Esse motivo dele. Mas o que que o consumidor final tem a ver com isso? Entendeu? Então eles vão dar uma justificativa. Aí o Timontane falou uma parada hoje que é muito real. Deram essa mesma justificativa na pandemia. Subiram o preço das motos. Moto disparou. Passou a pandemia. Aí inventaram outra desculpa. Não, porque agora tá isso. O preço continuou. Eles vão aumentar esse preço agora? Ah, tá em seca lá. O rio tá baixo. Beleza. Pode ser que afete a produção? Beleza. Eu sei que pode ser que afete as produções lá. Mas pra que que a loja de Fórmula Unano vai aumentar o preço? Ah, mano. Porque aí, como não tem moto pra entregar, eles vão aumentar o preço mesmo. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Deixa a moto lá. Eles não querem jogar desse jeito? Deixa a moto lá. Vamos exercer o direito do cidadão. De uma forma forte. De uma forma justa. Então, se ir pra rua hoje dá todo um trabalho. Dor de cabeça. Vamos fazer do jeito que o consumidor consegue fazer e afetar. Porque a partir do momento que a gente consegue mexer no bolso dessa galera. Aí eu quero ver qual que é o argumento que se sustenta. Por enquanto, eles estão falando. Não, por causa da seca a gente vai aumentar o valor. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso daqui, cara. Quer ver? Eu vou mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui na conversa. Aí, ó. Lander. Tá 26 mil. Isso aqui é um consórcio. Mas, isso aqui também é de Goiânia. Beleza? Tem loja que tá muito mais caro que isso. Entendeu? Então, olha aqui a Lander. Tá 27 mil. A Lander. Ouvi relatos que a Lander, antes desse aumento absurdo, você achava ela 25 mil no Rio de Janeiro. 25 mil. Aí, ó. Olha a FZ15. Meu parceiro. 21 mil e 50 reais. Aqui tá consórcio embaixo, mas o preço não tá fugindo disso, viu, gente? O preço não tá fugindo disso. Beleza? Vamos ver aqui outra moto? Ó. Aqui, ó. Factor 125. 17 mil reais. Uma Factor. Cara, a Dominar 160 é 15,5. 15,5 você compra uma Dominar 160 hoje. Entendeu? Olha aqui, ó. Outra. Vamos puxar aqui. Olha a FZ25. Aqui tá 24,900. O Vando falou pra mim, o Vando falou pra mim, que nas lojas que ele ligou, eles estão pedindo 25 mil pra mais. Então, cara, o que que tá acontecendo, né? Ó, a Tiger tá, a Tracer, né? A Tracer é, Tiger é bom, né? Tiger é, aí ficou bom. MT-07, ó. Pelo amor de Deus, cara. Vai vendo. Vai vendo, ó. Crosser. Aí, aqui já, 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 foi pras motos que não... A outra Crosser, né? A S22 Barão, mano. Que, que, que... Olha, olha aí. Não, isso aqui é pra arrebentar. Isso aqui é pra arrebentar. Tá? Factor 150 UBS. 18 mil reais. Cara, o que tem nessa moto que vale 18 mil? Não. Me responde, chat. O que tem nessa moto aqui que vos... Ó, essa. O que tem nessa moto que vale 18 mil reais? Me explica. Meu Deus do céu. É nessas horas que os brasileiros têm que se unir. E não aceitar isso aqui, não, velho. Quer cobrar? Beleza. Não compre. Não compre. Não aceite. Cara, 18 mil reais uma Factor. Puxa vida. Tem que acontecer isso aqui, não, cara. Então, é o que eu falo pra vocês. Vamos nos unir e dizer não aos preços abusivos. Isso aqui não existe. Isso daqui que vocês viram, não existe. Não existe. Se fosse qualquer outro país que a população fosse mais unida, isso aqui, meu filho, os caras iam passar mal na hora de vender. Mas como aqui é Brasil, como eu diria o Dominique Toretto, aqui é Brasil. 21 mil na FZ15 é complicado. Complicado demais, né, cara?